Dentro de campo, tudo normal na Toca da Raposa. Preparativos para o jogo contra a Ponte Preta neste sábado no Mineral. Partida antecipada da 28ª rodada. É tudo normal dentro de campo, porque fora dele, bastidores agitados aqui na Toca da Raposa. Crise política, presidentes sendo eleito, dirigentes deixando o clube, outros chegando. Vamos na ordem cronológica dos fatos. Segunda-feira, 2 de outubro. Wagner Pires, candidato da situação, venceu a eleição para presidente do triênio 2018, 2019 e 2020. Expectativa de continuidade. A nossa chapa foi apoiada e é apoiada pelo doutor Gilvan. Então, tudo de bom que ele fez, naturalmente nós vamos continuar. É obrigação nossa. Mas não está sendo bem assim. O novo mandatário deixou claro que Thair Machado, ex-presidente do Ipatinga, será o seu braço direito no futebol. O que não foi bem aceito. Bruno Vicentim, vice-presidente, já se desligou do clube. Tinga, gerente de futebol, só fica até dezembro. Saio porque o Bruno saiu, saio porque acompanho aquilo que eu tenho como princípios e gratidão que eu tive em toda a minha carreira, em toda a minha vida. E volto a ressaltar, não é nada contra quem está entrando ou coisa parecida, porque eu não tenho conhecimento até, somente acompanhando meus princípios. Outros membros da diretoria podem sair. Até mesmo a continuidade de Mano Menezes para as próximas temporadas está ameaçada. Quem falou pelo treinador foi o auxiliar técnico Sidney Lobo, já que Mano fez um tratamento de pele e só volta aos trabalhos na quinta-feira que vem. O Mano vai explicar para vocês, vai conversar com vocês a partir da semana que vem. Certamente o Mano ouvirá a direção do Cruzeiro. Se tem um profissional, já estou há 14 anos com o Mano, que merece todo o respeito e também a condução dele no dia a dia e a questão da ética também profissional, é o mínimo. E se tratando desse profissional, ele ouvirá a direção. Uma crise política em um ótimo momento do clube dentro de campo. O jeito é esperar as cenas dos próximos capítulos dos bastidores agitados do Cruzeiro.